Aô, modão, essa vai carinhosamente para todos os frequentadores de boteco, hein? Bora! Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui, meu amor. A distância não consegue nunca afastar a esperança de mais uma vez te amar. Só você, só você que conhece o meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você que conhece amor, só você sabe bem quem sou. Só vai bebendo, meu amor. Quando estou sozinho em casa, fico a pensar se existe um outro alguém tomando o meu lugar. Se um dia alguma coisa triste acontecer, o que existe em nós, só Deus consegue desfazer. Só você, só você que conhece o meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você, só você sabe bem quem sou. Só você, só você sabe bem quem sou.